Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. Peçamos a intercessão dela pelo sínodo sobre sinodalidade que acontece na nossa igreja. Hoje, quarto dia do sínodo. Vamos ver qual é a origem do Rosário e dessa festa de Nossa Senhora do Rosário. A origem do Rosário é muito antiga, pois conta-se que os monges anacoretas, que eram aqueles eremitas dos primeiros séculos do cristianismo, usavam pedrinhas para contar o número das orações vocais. Dessa forma, nos conventos medievais, os irmãos leigos, dispensados da recitação do saltério, porque não sabiam o latim. Eles completavam suas práticas de piedade com a recitação de Pai Nosso e para a contagem. Doutor da igreja, São Beda, chamado O Venerável, no século VII e VIII, ele havia sugerido a adoção de vários grãos enfiados em um barbante. O Santo Rosário foi sendo transformado com o decorrer dos anos. Porém, no ano de 1214, a Santa Igreja o estabeleceu na forma e método que hoje é usado. Antes, as Avemarias não eram como agora, nem mesmo os mistérios contemplados, entre outros ingredientes da oração. Sua origem se deu com a revelação divina de Nossa Senhora do Rosário, a São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos. A tradição espiritual conta com a revelação. São Domingos se preocupava em converter os albigenses, também conhecidos como cátaros, que significa puros, que eram um grupo de hereges de caráter gnóstico e maniqueísta, sendo até mesmo protegida por bispos e nobres da época. Essa doutrina negava a existência de um único Deus, negava a divindade de Jesus e direcionava a salvação através do conhecimento. Essas realidades entraram em choque com o catolicismo. Desse modo, São Domingos procurava converter os hereges e enfrentava grande resistência. Certa vez, procurou retirar-se em uma floresta para rezar e ali recebeu a orientação de Nossa Senhora do Rosário. Querido Domingos, você sabe que a arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? A principal peça de combate tem sido sempre o Saltério Angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Quero que alcances estas almas endurecidas e as conquiste para Deus, com a oração do meu Saltério. A partir dessa situação, São Domingos começou a pregar o Santo Rosário, ou como foi dito em Revelação, Saltério Angélico. Assim expresso, pois naquela época poucas pessoas eram alfabetizadas e não conheciam a Sagrada Escritura. Por outro lado, os monges costumavam recitar em oração os 150 salmos, rezando a liturgia das horas. Desse modo, os cristãos poderiam imitar a oração e se aproximar dos mistérios de Deus ao recitar 150 ave-marias, o mesmo número dos salmos, conhecida como a Saudação Angélica, já que foi dita pelos anjos e relatava nas Escrituras. Assim tornou-se o Saltério Angélico, ou seja, os salmos angélicos. E com relação aos mistérios, num segundo momento, ao esfriar a devoção do Saltério Angélico, em nova aparição, Nossa Senhora do Rosário apareceu ao Beato Alano, lhe pedindo que reavivasse a prática. Assim ele formou os agrupamentos de 50 ave-marias e seus mistérios, conhecidos como gozosos, dolorosos e gloriosos. Ela lhe disse que muitas graças e milagres seriam alcançados por meio desse modo, e reafirmou os ditos a São Domingos. Logo após, houve a Batalha de Lepanto, na Grécia, junto ao porto de Corinto, comandada por João da Áustria, em 7 de outubro de 1571. O Papa Pio V procurava conter os avanços dos turcos na Europa, e antes disso, convocou os cristãos para que rezassem o Rosário, através de uma carta breve, em 1569. Era uma batalha extremamente importante, pois dela dependia a preservação do cristianismo e da cultura ocidental. Com a vitória adquirida, ele instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário no mesmo dia da batalha, e reconheceu que a vitória veio por meio das orações do Rosário. Sendo este Papa da Ordem dos Dominicanos, ou seja, de São Domingos, por isso ele seguiu a inspiração do fundador, São Domingos. Em 1573, o Papa Gregório VIII tornou a festa mariana obrigatória para a Diocese de Roma e para as confrarias do Santo Rosário, sobre o título de Santíssimo Rosário da Bem-Aventurada Virgem Maria. Em 1716, o Papa Clemente XI inscreveu a festa no calendário romano, estendendo-se para toda a igreja. A celebração ocorria em datas diferentes, conforme os costumes locais. Foi o Papa Leão XIII que inscreveu a invocação Rainha do Sacratíssimo Rosário, na Ladainha, em 10 de dezembro de 1883. Em 1913, o Papa Pio X fixou a data da celebração da festa em 7 de outubro. Por fim, após anos de estímulo e devoção por parte dos Papas e dos Santos, São João Paulo II, em sua carta, Rosário Virgenes Maria, de 2002, Rosário da Virgem Maria, instituiu o quarto mistério. Foi reconhecido como mistérios luminosos, formando então o rosário com quatro terços, meditando os mistérios de Cristo. Assim, deu-se o formato daquilo que se conhece atualmente por Santo Rosário. Quando falamos o rosário, falamos desses quatro grupos de mistérios. Mistérios gozosos, chamados também de mistérios da alegria. Os mistérios dolorosos, os mistérios luminosos e os mistérios gloriosos. São, portanto, em todo o rosário, 200 ave-marias. Então, nós gostaríamos de pedir hoje à Nossa Senhora do Rosário, para que nós retomemos aqueles que perderam o costume de rezar o terço. Para aqueles que já rezam, para que continuem com essa devoção. Porque pedindo a intercessão de Maria, nós nos aproximamos mais de Jesus. O terço é uma oração mariana, é uma oração cristológica, porque sempre refere à vida de Cristo quando falamos dos mistérios. E é uma oração que traz mais perto de nós Deus. Uma oração que nos ajuda na nossa espiritualidade. Então, que a reza do terço do Santo Rosário, há muitas pessoas que costumam rezar o rosário todo, até cada dia. Mas se rezarmos um terço por dia, já está muito bom. Porque, dessa forma, meditamos durante a semana todos os mistérios. Eu dirijo agora à Nossa Senhora do Rosário uma pequena oração. Ó Mãe do Rosário, consegui junto a Jesus aquilo que não podemos. Combatei por nós e consolai-nos das intempéries da vida. Entregamos a nossa existência a ti e de ti tudo esperamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. por intercessão de Nossa Senhora do Rosário. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor Com Dom Luiz Fernando Lisboa